Música A senhora já trouxe outras vezes garrafas aqui? Sempre, sempre quando tem a gente não usa muito refrigerante É mais suco natural e coisa assim, mas sempre tem uma e outra Não é que organizar agora os meus canteirinhos lá Garrafas que com certeza seriam, iam para o meio ambiente em forma de lixo E hoje elas vão ser transformadas em artesanato Música Música